Mano, não foi eu! Claro que foi! Não foi não! Não tem mais alguém que ia pegar meu salário, não sei porquê! Meu Deus, como é que eu vou fazer, gente? O celular dela tá embaixo do cabelo dela! Amor, amor, como é que eu vou fazer? Eu preciso entrar no celular da Poliana, vou enviar o celular dela, vou pegar o celular, vou ver as conversas, vou ver tudo, mas o cabelo dela tá com o celular embaixo! Só que eu tenho uma tensão pesada! Tu consegue pegar? Não! Por favor! Não, não, tenta pegar lá! Ela tem, ela tem, ela não vai acordar! Me ajuda! Gente, a minha irmã, ela tem um sono muito pesado! Tá frica! Um chão! O chão! Vem, vem! Vem, vem, vem! Ah! Vem, chão! Shilpa, chão! Vem, chão! Vem, chão! Vem! Vem, chão! Essa me chama Morgana Santana E sim, isso mesmo que vocês leram Vou invadir o telefone, o WhatsApp, o Instagram Os directs da minha irmã hoje Vou ver tudo que ela faz O que ela fala, já estou aqui Com o telefone dela que eu acabei de pegar Vamos ver aqui Esse aqui é um Samsung E eu não sei muito bem mexer Mas esse aqui é o telefone dela O bendito telefone Nossa gente, está acabando a bateria Está com 7% de bateria Estou obrigada a pegar o carregador Porque senão vai acabar a bateria do telefone E eu não vou conseguir mexer Ai meu Deus, tomara que ela não acorde Vou ter que abrir de novo Eu ia gravar esse vídeo à noite Mas eu pensei, vou gravar de manhã Porque a minha irmã, como ela está de férias aqui em casa Ela está passando as férias aqui em casa alguns dias Ela só acorda meio dia Então tenho certeza que ela está no sono pesado E vai acordar só meio dia, sabe? Mas eu vou tentar gravar esse vídeo o mais rápido possível E tchanam! Estamos aqui com o celular da minha irmã Caraca, eu nunca me achei o celular da Poli Eu tenho a senha do Instagram dela Mas também nunca entro Olha aqui Tem a senha Eu nem perguntei pra ela a senha do celular Porque se eu pergunto ela passa, sabe? A minha irmã é super de boa com isso Porque eu nunca entrei no Instagram dela e eu tenho a senha Mas eu vou tentar aqui Algumas senhas Vamos tentar É difícil porque essa daqui é de letra, né? Vamos tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque todo mundo coloca essa senha no celular, né? Acho que vai dar Senha incorreta Vamos tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Meu Deus, senha incorreta E agora? Se você está gostando desse vídeo Já vai deixando o like aí, tá? E já se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Porque com 3 milhões Vou pintar o meu cabelo Da cor aí que você vai decidir Deixa eu ver se é meu cabelo de rosa, azul Vai ser a cor que vocês decidirem, tá? E agora segue a saga Vamos tentar descobrir a saga Ai, meu Deus Tirei do carregador Se for pra carregar Vou tentar usar a senha que ela usa no Instagram dela Porque como eu tenho a senha do Instagram dela Pode ser que seja a mesma senha, né? Vamos ver se é essa daqui Entrou 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 no celular E eu abro o celular e não tem nenhum aplicativo Porque ela esconde os aplicativos Ai, cadê? Gente, cadê? Não tem aplicativo? Ah, ela esconde... Ah, ela esconde os aplicativos Hum, vou ali Eu não esconde por quê? Gente, a minha irmã esconde, olha só Aqui ela coloca os aplicativos importantes, né? Tem uns aplicativos aqui, ó Daqui ela coloca alguns Vou entrar primeiro pra bisbilhotar o Instagram da minha irmã Vamos ver o que ela fala no Instagram Pra quem não conhece, isso aqui é o Instagram da minha irmã Segue lá E já aproveita e me segue no Instagram Que estamos com rumo Um milhão de seguidores lá no Instagram Então me segue lá no Instagram também Tá? Minha irmã tem 10k, famosinha Ó, vamos ver o que ela fala no direct, tá? Ela fala com ela mesma Gente, ela fala com ela mesma? Como assim? A minha irmã envia stories pra ela mesma? Que engraçado isso É a primeira pessoa que eu vejo que envia stories pra ela mesma Mas tudo bem Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar no WhatsApp dela Que eu sei que no WhatsApp tem coisa íntima Tem coisa que todo mundo esconde é no WhatsApp Porque no direct tudo bem, né? Mas no WhatsApp, hum, daí tem coisa Peguei o celular dela pra entrar no WhatsApp Que eu sei que no WhatsApp tem coisa, né? Olha só, ela fala Um Tiago, minha princesa Acabei de ver agora Tiago, minha princesa Tiago, minha princesa É esse Tiago que eu vou ver Vamos ver a conversa deles? Vamos ver, vamos ver até onde? Gente, ela começou a falar com ele hoje Ou ela pagava a conversa pra ninguém ver Eu acho que ela paga a conversa Saudade de você, Poli Vamos nos ver no final de semana O que acha? Oi, também estou com saudade Vamos nos ver Gente, eles estavam se falando Era 5 horas da manhã? 5 horas da manhã Eles estavam se falando Como assim? Por isso que ela tá dormindo até agora Oi, também estou com saudade Vamos nos ver sim Já acabaram suas aulas? Já sim Agora estou livre também dia de semana Hum, Poliana Dando em cima do crush Já estou com saudade de você Vamos nos ver hoje Hoje não dá Estou na minha irmã Mas amanhã já volto pra casa Estou muito afim de você Estou morrendo de saudade Ah, fofinho Ah, fofo Também estou com saudades Mas amanhã passa aí no teu trabalho Pra te dar um abraço Depois a gente pode ir comer um sushi, meu amor Já falou pra tua irmã de mim Que ela entrar na família Ela Ainda não Calma, mocinho Minha princesa Ele chamou ela de minha princesa Isso foi às 5h44 da manhã E ela não respondeu Provavelmente ela dormiu E provavelmente o Tiago ficou triste Achando que deixou ela no vácuo Então vamos colocar uma música triste Pro Tiago nesse momento Oi, Tiago A Poli dormiu Vocês estavam falando de madrugada A Poli dormiu, tá? Então não fica triste Que ela gosta de você Pelo que eu tô vendo Tem uma outra conversa aqui, ó Deixa eu ver Gente, quanto emoji Olha quanto gif que as pessoas mandam Gente, tô passada Chocada Adorei esse gif Ai, Poliana Me manda esses gif que eu quero salvar Eu adoro gif Eu só converso por gif Olha só Eles só mandam por gif, gente Eles só se falam com gif, ó Ai, ela apaga as conversas Ela apaga as conversas Porque eu comecei a olhar aqui E não dá mais pra subir Então ela apaga as conversas Por isso que ela me dá a senha do Instagram dela Desse negócio, né? Sabem o que que eu pensei agora? Eu vou mandar uma mensagem Pro Tiago Como se fosse a Poliana, entendeu? Eu vou se passar pela Poliana E vou, sei lá Ou vou dar em cima Ou eu vou cortar ele, entendeu? Tipo, falar que eu não gosto mais dele Que eu tô triste pelo que ele fez Essas coisas Mas ele não vai entender nada, nada, nada Ih, agora são 10 da manhã Tomara que ele também esteja acolhado Se bem que ele foi dormir 6 horas da manhã, né? Mas vamos ver Vou dar bom dia Eu vou escrever aqui, ó Bom dia Aquele bom dia bem animado Ai, vai assim mesmo Bom dia Ai, ai, ai É difícil de escrever no celular Que não é meu Antes de eu continuar a conversa com ele Eu vou pedir pro Ilha Pra ver se ela tá dormindo, né? Que vai que ela não tá dormindo Amor A Poli tá dormindo, né? Tá deitada Ela tá deitada Cara, se ela acordar Tu dá um soco na parede Que eu vou entender Que daí eu devolvo o celular dela, entendeu? Bate Porque eu tô lá em cima Eu não consigo ouvir ela Tá, me manda o WhatsApp, então Ele respondeu o WhatsApp Ele mandou assim Bom dia, meu amor Acordou bem? Vou mandar bem assim Acordei cansada Eu vou colocar Acordei cansada E eu vou mandar assim Não me chama de meu amor Ele não vai entender nada De meu Ai, meu Deus Não me chama de meu amor Ele não vai entender absolutamente nada Ele mandou O que foi? Acordou bravinha? Acho que ele tá achando Que a Poli tá brava Vou falar Não Não Tô brincando Brincando Cansei De você Cara, ele vai achar a pessoa muito bipolar Porque ontem a Poli tava chamando ele de amorzinho e tal E agora tá mandando Cansei de você Tipo, oi? Como assim? Como assim? Como assim? Não Quero Mais TV Tiver Olha, acabou de mandar um texto pra Poli, ó Me diz o motivo Nossa, Poliana É bem nada a ver isso aí, tá? A gente tava super bem E do nada você E sem motivos nenhum Ficar brava Não sei o que está acontecendo Tô te achando estranha Eu vou desligar o telefone E eu vou levar o telefone lá no quarto dela E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar a câmera gravando aqui na sala Porque eu tenho certeza que a primeira coisa que ela faz É pegar o celular de manhã quando acorda E ela vai vir aqui brigar comigo Porque ela vai ver essa mensagem Então eu vou deixar a câmera escondida aqui na sala Pra ver a reação dela E saber que eu invadi o celular dela Oi Oi Cara, olha aqui Tem um monte de mensagem no meu celular O que que é isso? Cara, eu não peguei teu celular Vai, porque tem um monte de mensagem aqui Não foi eu que escreviu na hora do domingo Não Não tem mais ninguém em casa além de você Não, não Foi eu que peguei teu celular Cara, por que que eu faria isso? Por que que eu peguei teu celular? Não sei Só tem tudo em casa Deixa eu ver as mensagens Cadê as mensagens? É que não tem nada de mais É a tua cara que eu fiz Cara, não foi eu que fiz, meu Não me julga Cara, juro que não foi o que fiz Agora, dez e pouco da manhã Eu tava aqui sentada no sofá Pra fazer nada E eu tava dormindo Se liga, meu Se liga tudo, meu Pega o celular dos outros assim Sem falar nada Cara, não foi eu que peguei meu celular Não, cara Não era que você peguei meu celular Sério Cara, eu não peguei Eu não peguei Foi tu que pegou sim Eu não fiz nada Cara, é tua É assim que tu escreve É o jeito que tu escrevei isso aqui Cara, não foi eu Claro que foi Não foi, não Não tem mais alguém que ia pegar meu celular Não sei o que eu Cara, eu juro que tu deve ter acordado A gente pode acordar A gente escreve Não tem aquelas coisas aqui na tarde da noite Ah, tá bom Que ótima escolha Não, eu não fui Ela não fui a teu celular, folhona Eu nem a tua senha Sem folhona Só sei a tua senha do Instagram Tá, então hackearam o meu WhatsApp? Não sei, não Foi agora Será que foi só no WhatsApp? Também deixou lá o Instagram Alguém pode ter se pode ter hackeado teu Instagram? Cara, se liga, meu Mas foi no WhatsApp, eu sei Deixa eu ver A gente pode ter hackeado teu Instagram Tramagem Tramagem Eu te filmo de conta Trolagem Trolagem Foi eu que mexi Pede desculpa aí pra esse menino Coitado dele Ele não deve estar entendendo nada Pede desculpa Gente, olha só Eu trolei minha irmã Falando que eu tava grávida Não podia perder essa De trollar ela também Mas vai demorar Nossa, trollagem agora Se ela não acredita mais, né? Vai ter vingança? Vai ter vingança Não vai ter vingança Então é isso, gente Super beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau Até a próxima vingança Não vai ter vingança